O programa Saiba Mais desta semana a gente vai tratar sobre um contrato para trabalhador estrangeiro no Brasil. E para falar sobre esse assunto eu vou começar agora com o doutor Carlos Eduardo Brizola, procurador do trabalho. Doutor Carlos, quais são as leis que regem o contrato de um trabalhador estrangeiro no Brasil? São as leis do país de origem ou as leis brasileiras? Bom, no Brasil quanto ao trabalho vinge o princípio da territorialidade, ou seja, do local da prestação do serviço. Portanto, o trabalhador estrangeiro que vem para o Brasil trabalhar, a rigor, se aplica às leis brasileiras em relação ao trabalho. Há exceções com relação a esse princípio. A gente pode citar, por exemplo, um exemplo clássico, os trabalhadores que trabalham para pessoas jurídicas de direito internacional. direito público internacional, como embaixadas, consulados, organismos internacionais. Esses continuam regidos pelas leis dos locais de origem. Mas, a rigor, os trabalhadores estrangeiros quando vêm trabalhar no Brasil se sujeitam à lei do local da prestação do serviço, no caso, o Brasil. Doutor Carlos, e qual o trabalhador brasileiro que atua em outro país? A situação do brasileiro que atua em outro país depende de um fator primordial, o fato dele ter sido ou não contratado no Brasil ou transferido para o exterior, uma vez contratado por uma empresa brasileira. A rigor, existe uma lei, que é a Lei 7.064 de 82, que criou essa regra com relação ao trabalho do brasileiro que atua no exterior. A rigor se aplica à lei brasileira, também a esse trabalhador, quando ele é contratado aqui ou transferido por empresas estrangeiras. Só que essa lei, inicialmente, só previa essa atuação para empresas de engenharia e obras. Uma lei recente, de 2009, alterou essa situação para expandir essa aplicação da lei brasileira no exterior para todo e qualquer trabalhador de qualquer tipo de empresa, desde que adimplidas essas circunstâncias que eu falei, que são a contratação ou a transferência no Brasil para o exterior. Em que consiste a Lei 11.962 de 2009? Essa lei é exatamente a que eu mencionei. Ela alterou a regra no sentido de estender a todos os setores empresariais a situação do trabalhador que tenha sido contratado no Brasil ou transferido se aplicar à legislação brasileira. Os trabalhadores estrangeiros têm os mesmos direitos dos brasileiros? Sim, os direitos dos trabalhadores estrangeiros são os mesmos de qualquer brasileiro. Aplica-se a regra geral, que seria a consolidação das leis do trabalho. Quais são as principais exigências para o estrangeiro trabalhar aqui no Brasil? Para o estrangeiro trabalhar no Brasil, primeiramente, ele tem que conseguir uma autorização de trabalho que é emitida pelo Ministério do Trabalho através de um órgão próprio que avalia toda a política de imigração no Brasil, que é o Conselho Nacional de Imigração. A rigor, a empresa que quer contratar o trabalhador tem que fazer esse contrato de trabalho antes com o trabalhador e submeter esse contrato ao Ministério do Trabalho e a esse Conselho Nacional de Imigração, além de uma série de outras exigências de documentação. Uma vez com esse documento em mãos, com a autorização de trabalho, essa empresa também pode conseguir o visto e é necessário o visto temporário ou permanente para ingressar no país, especificamente para trabalhar, que normalmente são esses vistos temporários ou permanentes para trabalho, que tem uma variação também de prazo de validade. E o que motivou o aumento de trabalhadores estrangeiros aqui no Brasil? Nos últimos anos, houve um aumento significativo de trabalhadores estrangeiros no Brasil e a gente pode verificar isso através do número de autorizações de trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho. Em 2010, de acordo com informações do próprio Ministério do Trabalho, houve um aumento de 30% no número de vistos e autorizações para trabalho e 25% em 2011, o que é um número bastante significativo e nós podemos acreditar esse aumento, principalmente há investimentos no Brasil, industriais, em setores estratégicos específicos como óleo, gás, esses setores da economia que, em virtude até da questão do petróleo no Brasil, têm se intensificado bastante. E, além disso, também é o fato de uma necessidade do país, em seu desenvolvimento, de ter uma mão de obra cada vez mais qualificada. Então, muitos desses estrangeiros, uma boa parte deles, vêm para o Brasil para dar treinamentos, para dar cursos e para transmitir um conhecimento tecnológico específico aos brasileiros. Legenda Adriana Zanotto